Tipo assim, se o Brasil falar assim, como assim, vocês acham que eles não têm potencial para ir para a final? Vocês estão dizendo que eles só vão para a final porque eles estão de casal e não porque eles têm potencial próprio para estar lá, vocês estão subestimando o potencial deles? Também, mas eu acho que não, é isso, acho que é assim, Alane, quando o Brasil deve muito querer ver eles juntos, aí quando eu fui para a pista, eu já fiz uma p****, entendeu? Não fez, porque você não fez por mal. Então, mas aí o que tá, o Brasil quer ver o beijo e eu tava ali, aí vamos pegar o VT, eles ali no maior clima, eu na frente, tipo assim, batendo cabelo e dançando e nem ligando, mas vamos ver. Você tava certa quando você me aconselhou e eu tive aquele jeito reativo, que eu não sei porque eu tive aquele jeito. Não, não, você não, eu tava errada de ter falado da Cofa. Não, você não tá errada, Alane, você falou de boa. Davi líder, o pódio do Davi lá feliz. Aí a câmera deve estar bem lá na cozinha, aí no Twitter a galera, meu pódio, meu top 3. E a gente aqui, ó. E aí a gente faz o que? Amanhã a gente faz coisa, Alane. Não dá pra ficar dormindo atrás da cômoda, das coisas. A gente vai dormir. Bora descovar a dente e dormir? Vamos, a gente vai dormir cedo. Acorda cedo, já pulo na piscina, comemora tudo. Aí quando a gente sair do raio-x já vai, bota a cara, sai de cara embora, vamos sair de cara embora, vamos fazer cena, vamos fazer um portáculo de lixo. Vamos. Olha só como que a gente sai da gente por um minuto. Tipo assim, eu me sinto mal agora lembrando disso, tipo, eu discuti com a Alane, aí a Alane ficou. Ai, se for paridão com Isabela e Matheus, vamos sair, porque o Brasil quer. Só que isso daí é uma coisa que foi, claro, eu e a Alane a gente falhou ali por um momento, porque a gente tá saturada, já tá no finalmente, às vezes a gente dá uns surtinhos com coisas pequenas, claro que isso não agificando nosso erro, mas eu e a Alane errou de ter pensado isso. Aí a gente deu força pra um casal que vai eliminar a gente, porque aí entra a questão do espaço. É verdade. Entendeu? Tipo, eu vou ser ruim nessa parte, eu tô me sentindo mal por causa disso. É, eu te falei ontem ali, eu falei, não sei como o Brasil viu a gente com esse medo, porque o medo era de não chegar na final e não haver com a Isabela e Matheus. É, eu fui muito reativa, né, juntando já meu surto, minha ansiedade, fui reativa com a Alane. Alane, eu não sou Fernanda, não fala assim comigo. E aí eu fiquei tipo, meu Deus do céu, gente. Eu falei, Alane, olha a confusão que deu por uma coisa que não desrespeita a gente, por um beijo que nem aconteceu e ninguém sabe se vai acontecer. Carinha com carinha. O que que seus cavalos comem? Respondei a Alane. O que que seus cavalos comem? O que que seus cavalos comem? Eu falei isso assim, né? Aí do nada, tu levantou a cama. Aí a Isabela, mas cavalo comem ração? Ele ia dormir na minha cama. Ah, mas aí ela me desdobrou antes. Mas eu sozinho, ele sozinho. Eu fiquei uma hora assim, ó. Ele sozinho. Aí eu digo, não, vou dormir. Dormi. Mas tu dormiu lá em cima? Dormi lá em cima. Tu ficou esperando ela pra dormir? Não, ela disse assim, não sei se eu vou voltar, acho que daqui a pouco eu vou voltar e vou dormir na outra cama. Daí depois a gente conversa, se tu tiver acordado. E eu fiquei. Ah, tudo melhor. Ah, mas tu tava esperando? Eu fiquei. Pra sentir teu chorinho. Ai, que lindo. Eu acho que ele dormiu na tua cama pra ficar sentindo teu cheiro ainda, né? Que susto ele fazendo assim, ó. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, ele passou por alguém. E eu lá, ó. Esperando, esperando. Gente, é esse clima aqui, deixa a gente tudo... Tudo bem baratinar. Papo torto. Vamos voltar ali pras amigas. Mas que confusão, né? O que que tá acontecendo, gente? Agora que eu falei, elas viraram a favor? Amigo, eu já falei, eu quero ser repetido como elas. Assim, não tem o que falar, não fala. Não fica falando pela minha opinião. Até porque o Brasil é muita gente, né? O Brasil quer isso, o Brasil não quer. O Brasil quer ver. O Brasil quer... Cara, aquela arrogância que você vai criando. É. O Fantástico Mundo lá na sua cabeça. Imaginando que... Sabe? É muito engraçado. Porque eles estão em paz de igualdade, assim, né? O David se destacou um pouco em termos de seguidores, por exemplo. Mas eles estão em paz de igualdade ali. Mas eles estão em pé de igualdade ali.